A Globo exibe o filme, Ritmo Total 2. A nova batida, na sessão da tarde, desta quinta-feira, 1, às 15h30, horário de Brasília. Daniele Bolton, uma baterista da classe média do Brooklyn, desafia os pais e vai estudar em uma faculdade na Geórgia, para poder tocar na banda universitária. No processo, Daniele e os outros integrantes, tentam recuperar o prestígio da banda. Então, vamos lá.